O corpo não consegue funcionar de forma plena se emocionalmente não estiver bem. E como é que eu controlo isso? Obviamente com as consultas, com determinadas regras, impondo-me aqui algumas rotinas que antigamente também não tinha. Eu sinto que nesta altura do verão, de facto, tenho o dia quase preenchido com música. Portanto, sei que terei que compensar, obrigatoriamente, para me sentir bem e emocionalmente estar bem. Legenda Adriana Zanotto